Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O que eu cheguei mais outra vez, apresenta meu baianá As a a prajeição, eu vou tê a rima por tê-se-re O que eu que gocei? Bahá, bahá. Bahá, bahá! Bahá, bahá! Bahá, bahá, bahá! Uuuuuh! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL